Oi gente, eu sou a Drica e hoje nós vamos estar falando sobre valores de peças como vasos e bandeja. Então vai dando seu like, se inscreva no canal para que você não venha perder nenhuma dica que a gente tem aqui hoje para você. Vem comigo! Hoje eu vim trazer para vocês alguns elementos que modificam valores na hora de você fazer a precificação do seu evento, da sua decoração. Bem, está conosco aqui o Tuí, que gosta de se amostrar, como sempre, gosta de estar se apresentando. Bem, o que nós temos aqui, que eu trouxe para vocês, foram algumas bandejas, deixa eu passar mais para cá, e alguns vasos, tá? Então, esses três vasos são de tamanhos diferentes e também são de materiais diferentes. Então deixa eu tirar essa bandeja daqui. Olha, nós temos esses três vasos, tá? É, na hora da gente precificar, a gente tem que levar muito em consideração, não é só a quantidade de material, mas os valores desses materiais, porque eu posso fazer uma festa, uma decoração, com a mesma quantidade de material, mas a qualidade do que eu vou usar é que vai fazer com que fique mais barato ou mais caro. Por exemplo, aqui eu tenho três vasos, né? Três vasos. Bem, se eu coloco dois vasos desse aqui, ó, ele é de plástico, tá? Não quer dizer que a minha festa vai ficar feia, porque eu não botei de louça, tá? Porque eu posso colocar, de repente, uma bandeja por baixo e fazer com que esse vaso, que é um pouco menor, ele suba, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais alto. Mas os valores é que mudam por causa do valor da peça. Então vamos lá, se eu coloco dois vasos desse aqui, cada vaso desse daqui custou 14 reais. Então, dois vasos desse, eu vou ter 28 reais. Cada vaso desse aqui de louça, custa em torno de 70 reais. Então, se eu usar dois vasos de louça, eu já vou estar, né, com 140 reais. Agora, de pedraria, dois vasos desse aqui, já custa só os dois vasos, 461 reais. Então, veja bem, só o preço do vaso já foi uma decoração, dependendo do tamanho dela. Colocar numa decoração de 350, 380 reais ou menos, um vaso desse aqui. Eu vou estar trabalhando de graça para as pessoas, porque não vai nem sequer pagar o preço do vaso. Entendeu isso? Então, veja bem, eu posso ter uma decoração, digamos uma decoração que custe 600 reais. Eu vou colocar as mesas, as bandejas, tudo ali. Eu posso colocar vaso de plástico, porque dependendo da minha decoração, eu posso estar usando esse, esse e esse. Uma decoração de 600 reais. Eu posso usar bandeja de plástico, que custou 7 reais. Eu posso usar bandeja de MDF, né, de madeira, que me custou 20 reais. Eu posso usar a de louça, que me custou 55 reais. Ou eu posso usar bandeja de pedraria. Essa aqui foi a mais barata, porque esse é de MDF, mas as que são de ferro são muito mais caras. Essa aqui ficou em torno de 50 reais. O que eu estou querendo te dizer é que para o cliente não vai importar se a decoração que ele está vendo, se é de plástico, se é de louça ou se é de pedraria. Ele sempre vai olhar como material em termos de quantidade, em termos daquilo que ele está vendo, não em termos de valores. Veja que eu mostrei para vocês um valor bem barato, um valor que é mediano, mas que sai um pouco mais caro, e um valor de luxo que sai bem mais caro. Então, como é que você tem que precificar? Você tem que fazer a decoração colocando mesa, tapete, mas quando se tratar da hora de colocar as bandejas e os vasos, é que você vai mudar de um valor de um para o outro. Ah, a decoração é a mesma, mas os vasos são diferentes, as bandejas são diferentes. Aí você vai ter valores diferentes na mesma decoração. Você conseguiu entender isso? Viu a diferença de valores? O cliente, ele vai olhar, vai ver um vaso, vai ver um vaso e vai ver um vaso. Tem cliente que vai olhar a decoração e vai falar assim, poxa, mas eu queria que o vaso fosse de pedraria. E a decoração não custou 300 reais. A decoração não custou 500 reais. Você vai botar um vaso de pedraria, que custou 461 reais numa decoração que não cobre nenhum vaso. Então, para esses clientes, você tem que falar, olha, com vasos de pedraria, custa 200, 300 reais a mais. Assim, você vai conseguir fazer o que o cliente quer, porque se ele quer aquelas peças, ele vai ter que pagar por elas e você não vai ficar colocando o seu material que foi caro em decoração baratinha, decoração que não vale a pena. Porque se uma decoração dessa alguém danifica teu vaso, vai ficar complicado na hora de você rever esse dinheiro. É importante você saber que a precificação depende da quantidade de material, mas principalmente o valor desse material. Porque eu posso fazer uma decoração somente com um trio cilindro e um painel de 1,30m, mas dependendo do vaso e das bandejas que eu vou utilizar, vai ter três valores diferentes. Eu espero que minha dica hoje tenha te ajudado. para você entender que aquilo que você compra de mais caro tem que custar também mais caro na decoração do cliente. Ainda nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo para você decorações com esses três elementos. E aí você vai poder entender qual é a diferença que eles fazem em uma decoração. Até o próximo vídeo!